Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Sejam bem-vindos ao iPhone Prime, onde seu novo iPhone está te esperando. Além de garantir o smartphone dos seus sonhos, garantimos tudo o que você precisa para complementá-lo. Variedade em cases, squeezes para seu dia a dia, fones de ouvido de alta qualidade, smartwatches modernos e caixinhas de som potentes. E se precisar, nossa assistência técnica especializada está pronta para te ajudar. iPhone Prime. Tudo o que você precisa em um só lugar. Rua 28 de Outubro. Centro de Mirassol do Oeste. Muito bom dia a você que nos segue, a você que está do outro lado. Bom dia a vocês. Vamos trazer uma matéria agora muito importante, principalmente para a dona de casa. Gente, eu particularmente tenho muito medo, muito medo mesmo, tá? É a tal da panela de pressão. Cara, você vai ver algumas fotos de como ficou o fogão após a explosão de uma panela de pressão. E uma senhora aconteceu com uma senhora, dona de casa. A panela explodiu. Ela ficou totalmente ferida. Então, você que gosta daquele jeitinho brasileiro, colocar uma colher, colocar aí duas colheres, não sei o que, não sei o que, que funciona, um peso. Gente, deu problema na borracha, tá vazando muito. Eu, ó, particularmente, quando a panela começa a fazer algum barulho diferente. Primeiro, se colocar a panela já no fogão, eu já não fico dentro de casa. Eu já fiz muitas matérias nesse sentido. E eu vou trazer agora outra matéria que aconteceu. Uma senhora totalmente queimada após a explosão da panela de pressão. E eu queria pedir à senhora, dona de casa, não se arrisque tanto em uma panela de pressão. Pois, quando ela explode, ela faz vítimas, pessoas vêm a óbito, fica totalmente queimada, né? É realmente uma situação muito grave. Você vai ver aqui como ficou essa senhora. E também, algumas imagens que a gente vai trazer sobre a explosão de panela de pressão. Fique atento, fique alerta, cuidado. Olha lá o que vai acontecer, ó. Ela tá trabalhando, as caixas de pizza tão ali, de repente, a explosão e tudo vem pro alto. Aí ela vem aqui. Super delicada é essa. Vira e mexe, a gente dá informação aqui da história do quê? De uma panela de pressão. Ela, que loucura, gente. Meu Deus. Ainda bem que ela saiu rapidinho. Olha só, gente. As janelas de vidro se quebram, estilhaço pra tudo quanto é lado. A trabalhadora que estava ali no momento do incidente, ela teve um corte no pé, foi socorrida por uma ambulância do SAMU. Tchau. 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 Tchau.